O governo dos Estados Unidos garantiu no domingo que clientes do Silicon Valley Bank terão acesso ao dinheiro todos os depósitos desta segunda-feira como parte um plano para mitigar efeitos. Quebrar o banco quebra no sistema financeiro americano. Em uma declaração conjunta, Federal Reserve, o Departamento de Tesouro e a Federal Deposit Insurance Corporation relatou que as ações buscam proteger a economia do Zewa e fortalecer setor bancário. Não perdas associadas à resolução Banco do Vale Silício. Será apoiado pelo contribuinte. Disse as agências do Zewa.